Atenção pessoal, a lacração começou a ir pra cima da Kraken, Binance, Coinbase e ainda várias outras corretoras e eu vou te explicar o quão absurda é essa história. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Primeiro link na descrição é da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando o meu link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha justamente com uma API configurada na Binance. Então pra gente chegar a esse absurdo corretora de criptomoedas, eu tenho que explicar pra vocês o primeiro ponto desse vídeo aqui, que se divide em três partes. Primeiro ponto, a nossa história foi propositalmente adulterada, tá? Então, se você se informa através dos veículos de mídia oficiais e através dos livros de história, você tende a entender a situação de uma maneira totalmente errada. Eu não tô falando que não existe guerra, não existe conflito, não existem pessoas perdendo a vida, só tô falando que se você se baseia nisso, a gente tem que partir do pressuposto que você está vivendo na mentira, tá? E a grande mídia, a elite que controla a mídia, eles fazem questão de que você viva no engano, viva na mentira, porque a mentira escraviza. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E a mentira, então, por consequência, se a verdade liberta, a mentira escraviza. Então, o falso discurso visa te escravizar. A mentira visa escravizar a sua família, escravizar a população. Essa é a verdade a respeito desse assunto. Inclusive, eu me aprofundo um pouco mais nele lá no canal Marcos Eduardo. Se você quiser ver um tipo de assunto mais focado nesse sentido, eu te chamo a conhecer lá. Mas a questão é, até hoje a gente encontra coisas a respeito da Alemanha nazista e tem gente que, mesmo tendo prova de fotos adulteradas, a gente tem prova de fotos adulteradas, você mostra pra pessoa, aponta todos os fatos, ela não sabe contestar e, ao mesmo tempo, ela não acredita. A gente descobre que as motivações do Hitler eram motivações baseadas em crença, em o que a gente pode considerar como espiritualidade. E tem gente que, mesmo tendo prova disso, não quer acreditar. E, cara, eu não tô aqui pra libertar a pessoa. Meu ponto é trazer a verdade. Se a pessoa quer acreditar, ela vai se libertar, gradativamente, acredito, dessa grande amarra, dessa grande mentira que existe no mundo. Então, a nossa história é o tempo todo adulterada. Nossa língua é modificada e não por conta de tendências quaisquer. Por conta de que é necessário que tais coisas aconteçam para que a história seja ocultada, para que nós vivamos na mentira, para que nós sejamos escravizados. É assim que as coisas funcionam, tá? Então, não tô falando que não existe guerra, não existe conflito, não existem vidas sendo perdidas, não estou falando que sou a favor ou contra de Putin ou da Ucrânia, enfim, não é essa a questão. Só tô falando que você não pode acreditar plenamente, tá? Segundo ponto, a Rússia já estava preparada para as sanções econômicas, então ela se municiou de muito dólar, muito ouro, e também, provavelmente, de criptomoedas. Fez acordos longos com a China. A China, inclusive, disse que iria cumprir os acordos e dane-se. Então, Putin é presidente desde 1999, cara, tem mais de 20 anos aí de presidência, trabalhou vários anos como diretor da KGB, a maior agência de espionagem russa do mundo, a maior agência de espionagem do mundo, tá? Que é uma agência russa. Houve épocas nos Estados Unidos, inclusive, só para vocês terem ideia, que existiam mais agentes russos nos Estados Unidos do que, necessariamente, agentes americanos. só para você ter ideia de o quão grande é e qual é o verdadeiro potencial da Rússia. Gente, o negócio é gigantesco mesmo, não é só espaço territorial, tá? A Rússia é forte em vários aspectos. E, por fim, o terceiro ponto aí, que a gente já vai falar a respeito dessa lacração, que é o seguinte, as corretoras de criptomoedas, elas se recusaram a cancelar contas dos usuários russos. E o terceiro ponto é, então, por que elas deveriam fazer isso? Não faz diferença. Não faz a menor diferença. O Putin já estava totalmente preparado para toda essa situação. Se você cancelar a conta dos usuários, você vai fazer com que uma população, simplesmente, sofra nas mãos do Estado. Só isso. Elas vão ter oportunidade ainda de trabalhar com corretoras descentralizadas, venda P2P e tudo mais, só que não vai fazer diferença. Isso não vai mudar um milímetro a decisão do Putin. Essas corretoras não estão investindo na Rússia, não estão dando dinheiro na mão do governo russo. Poxa vida, é um servidor que fica nos Estados Unidos da América, por exemplo, o cara vai lá, faz o acesso dele, ele faz a negociação de criptomoedas, a corretora ganha dinheiro com taxa, e o intuito das corretoras é chegar e bloquear o acesso a essas pessoas, só porque elas são russas. só por isso, não faz sentido, tá? Não faz sentido. Então, isso que está acontecendo agora no mundo, essa cobrança exorbitante em cima das corretoras, não faz sentido. Sem contar, você pega, por exemplo, a Binance fez uma doação gigantesca aí para a Ucrânia e tudo, você que está ainda... Ah, coitadinho da Ucrânia, coitadinho dos ucranianos, ah, nossa, que tristeza. Né? Tá, você pensa assim? A Binance ajudou, tá? E alguns corretores de criptomoedas também estão ajudando. E cancelar a conta dos russos não vai fazer a menor diferença para a Rússia, tá? O que é um punzinho para quem já está defecado, gente? Não faz, não faz a menor diferença. E eu penso que essas corretoras têm que continuar desse jeito, e quem discorda, vai lá e cancela a conta, velho. Encerra a conta. Acabou. Promove o boicote aí, assim que funciona. Agora vai ficar chorando aí. Muito obrigado por ter assistido e até mais.